No vídeo de hoje, eu vou tratar o Leozinho mal. É isso, gente. O dia inteiro. O dia inteiro eu vou ser grossa com ele. Ele vai falar alguma coisa e vai falar, o problema é seu, ninguém te perguntou. Corte rápido. Nossa, esqueça. Sabe quem mais uma vez não está se lascando no seu canal? Ai, você. Eu, por Deus, estou te ajudando novamente. Gente, a gente tem que trollar o Void. Deixa aqui nos comentários trollagem pra fazer o Void. Tá muito mais legal eu aqui. Mas deixa aí nos comentários. Se eles gostarem de alguma trollagem, né, quem sabe. Só que eles não vão conseguir me trollar, mas você também. O Leozinho, gente, ele saiu agora pra comprar umas coisas pra fazer vídeo pra vocês. E quando ele chegar, eu já vou começar a trollagem. Aí você deixa a câmera bem escondidinha pra ele não perceber nada. Porque ele sabe que a gente trola muito. Então, pra não perceber nada, fechou? Gente, o Leozinho acabou de chegar ali, porque ele foi lá comprar uns negócios pro vídeo. Eu vou trocar de roupa porque eu tô molhada pra já começar a ação. Vai, mulher, suba. Gente, o Leozinho chegou, a Emily foi se trocar e eu vou esconder a câmera aqui na sala pra eles conversarem. Ela vai ser muito grossa com ele. Amor, comprei os negócios lá da gravação pra ele. O problema é seu. Não te perguntei nada. Aqui, a lapada é forte. Cala a boca. Não tem nada. Tá gravando? Gravando o que, Léo? Oi. Oi. Pega uma branca, por favor? Qual que você quer? Mais laranjinha, por favor, gente. Tá. Pega uma branca também? Não, se você quiser, você vai e pega. Se eu não tem mão, não? Nossa senhora. Chato. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Gente, ele tá caindo. Ele ficou procurando a câmera, você viu? E você pedindo a fruta pra mim, foi genial. Foi genial. Na verdade, eu só queria levar a fruta, né? Porque nós não pedimos, não. Mas eu não ia pra ver. Fiquei que tinha. Foi genial, não foi? Foi muito bom. Eu tô gravando aqui, tá? Rapidinho? Vocês me ajudam? Que bonitinha, tá? Se você quiser, você vai e grava. Eu não vou te ajudar ainda. O cara tá achando de mais empregado, truta. Alguns momentos depois... Léo, pega a água pra mim. O quê? Água. Eu pedi água agora. Você quer que eu pegue a água pra você? Quero. Eu pego também. Mas, Léo, você é muito devagar, mano. Faz as coisas mais rápido. Tá, eu vou pegar também. Nossa Senhora. Obrigado. Direito. Lembro que você é. Não é mal. Você não trouxe chocolate pra mim? Faz nada direito, meu amor. Lembro. Eu não preciso ir agir agora, não. Deixa eu ver. Onde é o que eu tô? Ele tá acreditando mesmo que eu... Lomar. Oi? A Emily tá bem, mas... Por quê, Léo? Uai, ele tá muito grossa comigo. Mano, comigo ela tá normal. Acho que mais do que nunca, até. Ela tá naqueles dias lá, mano. Pra mim, ela tá, tipo, no melhor dia dela, viado. Porque ela tá muito gente boa hoje. Uai, como eu sou? Tô falando pra você. Porque ela tá de mal contigo? Não sei, ela tá meio... Se fosse tu revisar o que você fez, meu filho. Você deve ter perguntado alguma coisa. Porque comigo ela tá tranquila. Boa sorte. O que eu penso em cima? Uma eternidade depois... Mano, como é que o Léozinho consegue ficar calmo enquanto você trata ele assim? Gente, o Léo não se estressa. Não é possível, mano. Mas ele é assim, realmente, gente. Ele não consegue ficar estressado comigo. Ele não fica. E eu sou assurtada e ele é... Mano, se você tivesse sido grossa assim comigo, tio... Eu tinha logo, ó... Baixado a bola, tá ligado? E falado que é o C que manda, mano. Mas cadê ele agora? Então, acho que ele foi lá pra cozinha de novo. Ai, eu tô com dó. Eu não quero mais gravar esse vídeo. Eu falo o seguinte, senta ali perto da piscina. Porque... Provavelmente você vai ver que você tá ali meio quietinha e tal. Vai tentar conversar contigo. Aí você já mete nos dedos dele de novo. Fala a tramontina. E poucas der. Vai embora. Eu não ia aguentar seu Léozinho por um dia, gente. E só tentar seu Léozinho por um dia? Mais tarde... Cala a boca! Nossa, Léo! Hoje você tá insuportável. Que saco! Nossa, é o dia todo assim. Tá acontecendo alguma coisa? Cala a boca! O que você tá fazendo? Não te interessa. Sai da merda. Eu fiz alguma coisa? Sai da minha frente! Deixa eu te ajudar aqui. Eu pedi ajuda por acaso? Ui! Eu pedi ajuda? Se eu quisesse, eu tinha pedido. Ô, Void! Oi! Me ajuda aqui. Te ajudo! Eu posso te ajudar? Eu não quero a sua ajuda. Eu não quero ver você na minha frente. Você já tá me irritando desde ontem. Sai daqui! Algum problema aqui, gente? Me ajuda aqui, tio, meu negócio. Será que a gente tá... Tirada aqui pra na piscina ou tirada aqui pra lá? Pra lá. Ah, tá. Nossa, que chato. Caralho, você tirou essa porra d'água. Gente, o Leozinho tá tentando fazer um vídeo. Então eu mandei a Emily ir pra lá e incomodar ele. Já deixei a câmera lá escondida. Então vamos ver como é que ela vai conseguir fazer pra irritar ele, ser grossa com ele, deixar ele puta vida. Eu falei pra você não fazer, então não é pra você fazer. Que dico esse tipo. Ninguém vai querer ver esse vídeo. Para de me olhar com essa cara de coitado! Você não vai falar comigo não? Eu vou ficar falando sozinha? Eu sou uma planta agora pra ficar falando sozinha? Não sei o que falar. Conversa comigo, olhando no meu olho. Seja homem. Vai juntar pra dormir? Não! Esse vídeo vai ficar uma merda! É horrível! Tudo que você tá fazendo tá ficando horrível! Você tá me deixando estressada esses dias! Estressada! Eu tô aguentando mais bem a sua cara! Mano, ele ficou muito bravo com você sendo grossa com ele. Sério? Só que eu acho que ainda foi pouco, mano. Eu acho que você deveria chegar lá e pegar as coisas que ele tá usando pra gravar e jogar tudo na piscina. Mano, boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Fica aí, fica aí. Fica aí, desfaça, porque ele não pode ver que a gente tá gravando. Confia, confia. Eu sou o próprio espião. Leo, eu falei pra você não gravar esse vídeo! Eu falei pra você não gravar, você não me escuta, não? Não, você não sabe escutar, não? Ninguém quer ver esse vídeo. Você tá me escutando? Ninguém quer ver isso, ninguém quer isso daqui. É horrível esse vídeo. Quando eu falo que não é pra fazer alguma coisa, não é pra fazer. Você tá me escutando? Então para, sai pra lá. Não é pra você gravar esse vídeo. Sai daqui. Sabe? Tá fazendo um vídeo ruim desse? Vai, Loco! Você anda com a emoção da monga! O que é só na monga? Mano, você tacou o tijolo lá embaixo, velho. Ele tá ficando quente. Eu vou pegar todas as roupas deles e jogar fora. Mano, você vai fazer isso lá de cima? Eu vou contigo. Cara, ele tem tênis da Louis Vuitton. Posso escolher? Pode, vamos. Léo, Léo! Tu, tu, pelo guarda-roupa do Léozinho e as coisas que a gente vai jogar pela janela. Sejam bem-vindos ao Closet. Gente, a parte do Léozinho. Olha isso daqui. O que a gente vai pegar? Peraí, essa aqui é a parte do Léozinho? Então quer dizer que tudo isso aqui é seu? E essa parte do Léozinho? E ainda tem roupa sua aqui. É verdade! Eu vou começar pegando o Jordan. O Jordan, da Louis Vuitton. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Tudo, essa daqui é dele. Pega um maço de roupa. Dele, moletom. O que eu faço mais? Isso, eu gosto aqui, gente. Caríssimo. Faz o seguinte, então. Eu vou descer lá, do lado dele. Aí você vai lá e joga pela janela as coisas que eu vou gravar e vou pegar a reação dele de lá de baixo. Fechou. Fechou? Bora. Operação de tacar roupas em reação. Aqui, você vai lá para o último quarto. Naquela janela que fica de frente para a piscina. E joga, que eu vou lá embaixo para pegar a reação. Ah, mas não dá para jogar? Dá, ué. Confia. Sim. Isso, vai lá. E aí, Léozinho, meu mano. Como é que está seu vídeo aí, mano? É muito bom, velho. Estou só fazendo um vlogzinho, mano. Gente, aqui o Léozinho está fazendo o vídeo dele, que vai ser muito legal. Vai ser lá no canal dele. Só não conta para a Emerson o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. Ah, mano. Mano. Que isso? Na água. Vem, é meu tênis do Louis Vuitton, mano. Mano do céu. Que isso? Para com isso. Eu não paro, eu não aguento mais você. Para com isso. Para com isso, chato. Essa camisa custou 500 reais. Anda-se. Eu não estou nem aí. Você está tratando mal esses dias, então você merece. Esse tênis custou 10 mil reais. O problema é seu, o problema é seu. Eu não ligo para você. Eu não estou aguentando mais você, Leonardo. Mano, o que está acontecendo? Mano, eu não sei. Eu sei que eu estou gravando o vlog e eu peguei isso de camarote, mano. É, eu estou com medo. Você gravou isso, Roy? Mano, a piscina está colorida. Você quer gravar isso? Para de gravar. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu vou apagar. Posso apagar? Eu vou apagar, eu vou apagar. Desculpa aí, gente. Desculpa, desculpa. Ele saiu muito triste daqui. Você literalmente está pisando nos sentimentos do Léo Cic. É, porque sempre quando eu brigo com ele, tipo assim, ele discute, ele fica quietinho assim mesmo. Ele não retruca, ele fica assim. Aí ele deve estar achando, tipo, ah, ela está no jeito dela, né? Agora o que eu posso fazer para apelar? Termina com ele. Léo, eu quero conversar com você. O quê? Eu preciso conversar com você. Ah, você quer conversar com ele? Sim. Nossa, graças a Deus. Você estava sem falar comigo? Eu não posso. Eu vou só lhe foto. Ele lhe foto? É. O que aconteceu? Não te interessa. Você vai ouvir. Tchau. Gente, eles estão terminando mesmo. Mano, eu nunca vi a Emily tão brava. Ela está atuando muito bem. Eu deixei de dizer que o Léozinho vai acreditar. Gente, eu acho que eles estão terminando. Mano, o Léozinho começou a chorar. Gente, eu não acredito nisso. Mano, ela está terminando o cuido mesmo. Nossa, ela está falando das briguinhas de ontem. Então eles brigaram ontem, gente. Será que está levando com o pessoal? Mano, o Léozinho vai ficar muito bravo, velho. Ela devolveu a aliança para ele. O quê? Ela virou as costas para ele. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou lá falar com ele, gente. Mano, ela saiu chorando. Que atriz. Mano, eu vou falar com ele. Ô, mano, o que aconteceu, viado? Para de gravar aí, viado. O que aconteceu, velho? Ela terminou comigo aqui, mano. Eu me dou aliança e tudo. Mano, ela te devolveu a aliança, velho. Você sabe o que aconteceu, mano? O que você está gravando, velho? Mano, porque eu estava gravando um vídeo meu ali. E aí eu ouvi vocês brigando. Eu falei, mano, vamos ver o que está acontecendo. Não para de gravar, né? Falta de respeito. Desculpa, mano. Foi mal. Mas você vai falar com ela? Vai tentar voltar? Não, não, mano. Eu vou embora, velho. Como assim, mano? Eu vou pegar a chave do meu carro e vou embora. Como assim, viado? Eu vou embora, mano. Não, mano, volta aqui. Mano, ele falou que ele vai pegar a chave do carro e ele vai embora. Mentira, de verdade. Ele falou que ele vai pegar a chave do carro e ele vai embora. Mentira. Sim. Você devolveu a aliança para ele, né, moça? Não era para você fazer tão agressivo assim. Eu acho... Não, meu coração está doendo, velho. Eu acho que você tenta conversar com ele. Eu estou quase chorando de verdade. Não chora não, meu Deus do céu. Vamos lá conversar com ele. É melhor a gente falar que é a atolagem. Tá, tá. Sai daqui. Toma essa merda de aliança aí, ó. Vai embora. Você não me sabe assim. É brincadeira aqui, ó. Era vídeo. É atolagem, mano. É atolagem. É atolagem, mano. Volta aqui. Calma aí, velho. A gente vai te mostrar, mano. Ele está triste. Dá um abracinho nele, sou. Meu amor. Dá um abracinho nele. O coraçãozinho dele quase disparou. Meu Deus. Ele está... Amor, é atolagem. Oh, meu filho. Está chorando. Eu te amo. É atolagem. Te ama, Hélia. É atolagem, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Isso, meu filho. Já dá pra pôr a aliança no dedo dela. Põe a aliança no dedo já. Oh, meu Deus. Ah, eu fiquei mal. Tipo assim, na hora... Você não pode fazer isso comigo, não. É porque, gente, nunca foi tipo assim, assim. A gente briga, mas... Não, eu fiquei mal. Você me desculpa? Não. Estou foda-se. Sai daqui. Mentira, mentira, mentira. Eu te amo. Amiga, a gente briga, mas... Se ama, te amo, piranha. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não gostei. O problema é seu. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa bastante like. Se você gosta de mim, compartilha o canal pra todo mundo. E se você não gosta de mim, envia esse vídeo pros seus inimigos. Fiquem presos aí, tá? Só porque vocês fizeram isso. Ah, não, Léo. Volta aqui, Léo.